Sabe, esse será, possivelmente, o vídeo mais difícil que eu gravei até hoje. Por enquanto, né? Porque... Ontem, a Bruna Morato, que é a advogada que representa os médicos da Prevent Senior, que estão revelando informações horrendas sobre essa rede de hospitais, barra, plano de saúde, o que ela nos propiciou ontem foi um vislumbre do horror. Ela abriu, assim, uma frestinha da porta do pesadelo que a gente jamais imaginou que fosse vivenciar. Sério. Foi... Eu não sei se vocês assistiram, mas... O que ela falou ontem é extremamente chocante mesmo. Eu quero falar sobre isso hoje, mas antes, já curta esse vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário, dando um bom dia, como é que vocês estão por aí. Se é possível estar bem, na verdade, porque realmente as revelações são inacreditáveis. E também se inscreva no canal, porque a meta até o fim desse ano é de 700 mil inscritos. O que ela disse, né? Vamos começar aqui por algumas coisas que ela disse, e depois a gente vai pensar sobre isso. Geralmente, quando eu vou gravar um vídeo aqui, quando eu venho falar com vocês, eu tenho em mente já para onde a gente vai, né? Eu tenho, assim, um destino traçado. Mas hoje está difícil organizar as ideias, porque foi tão horrível o que ela disse que eu realmente não sei como explicar. Mas, basicamente, o que a Bruna Morato falou ontem é o seguinte. A Prevent Senior, esse plano de saúde com uma rede de hospitais, destinada, em grande parte, à terceira idade, a idosos, ela criou um plano de enfrentamento à Covid, que era, basicamente, deixar os pacientes morrerem e, para isso, entregar um kit de remédios sem eficácia para apaziguar os ânimos, para apaziguar os temores. E isso foi feito, em parte, com o aval, ou com a legitimação, ou com a colaboração do governo federal também, que deu o sinal verde para a Prevent Senior. Façam isso para evitar que o brasileiro tenha medo, para evitar que o brasileiro fique, sabe, assustado com a pandemia e ache que é possível se curar com esses remédios. Então, havia um temor, e segundo a Bruna Morato, houve conversas entre, sabe, representantes da Prevent Senior e o Ministério da Economia, havia o temor de que, se houvesse um lockdown, se houvesse quarentena, que o Brasil parasse e isso levasse a um colapso econômico. Então, a intenção era o seguinte. Vão para as ruas, a gente vai ter em algum momento a tal imunidade de rebanho, ou seja, quando atingisse um patamar, né, 70% ou mais, de pessoas contaminadas, a gente vai chegar nesse nível e aí a pandemia vai embora. O que aconteceu não foi isso. Como vocês sabem, a pandemia matou no Brasil 600 mil brasileiros, milhões de pessoas infectadas com sequelas, ou seja, foi uma calamidade. Mas, inicialmente, o plano era esse. Deixar o brasileiro se contaminar, tome lá seus remédios, cloroquina, ivermectina, mais um coquetel de remédios, tome esses remédios, que tudo vai ficar bem. E não ficou bem. Começaram a ir para o hospital, começaram a encher os hospitais, e daí a outra decisão da Prevent Senior foi o seguinte. A gente vai deixar morrer. A gente vai deixar morrer essas pessoas. Porque é muito caro, é muito caro manter uma pessoa na UTI. Ficou 14 dias na UTI, não teve melhora, vai morrer. E aí pense aqui no seu pai, ou na sua mãe, ou nos seus avós, que se contaminam, pegam Covid, vão para o hospital, e daí eles te dão uma opção. Olha o seguinte, olha, não vai ter muita solução, você tem a opção de manter o tratamento, ou você tem a opção de fazer um cuidado paliativo, que era basicamente deixar morrer o seu parente, o seu ente querido. Então foram várias coisas que foram feitas. Eu estou mencionando algumas coisas que a Bruna Morato mencionou ontem. Inclusive tem uma frase que ela disse ali, que eu vou pôr para vocês na íntegra, e depois vou comentar, porque realmente é, sabe, pavoroso. E o relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes, o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Eu não considero isso como sendo um tratamento paliativo, isso foge das práticas paliativas, e sinceramente acredito que esses pacientes nem tinham condições de serem encaminhados à enfermaria, esse leito híbrido. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. Esse paciente, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta. Óbito também é alta. Ou seja, como disse aqui a Bruna, relatos informam que médicos estavam instruídos que depois de 14 dias, caso não houvesse melhora, era para ir aos poucos reduzindo o oxigênio do paciente para que ele morresse. Para que ele morresse. E liberasse o leito. Óbito também é alta. Ia liberar o leito, ia rodar a UTI. Entrava um novo paciente. Então você teve um plano de saúde e uma rede de hospitais que basicamente matou seus pacientes. Basicamente levou seus pacientes a morte. Tanto ao propor remédios sem eficácia e que levou a falsa impressão de que eles estavam protegidos e talvez se arriscassem e morreram. Ou levou a óbito de fato, né? Levou a morte. Matou esses pacientes. Segundo as denúncias, pelo menos, as suspeitas aqui. Matou seus pacientes com as práticas e políticas da empresa. Médicos, enfermeiros, outros profissionais que levaram a morte seus pacientes por causa de diretrizes e ordens diretas da empresa. É isso. Que aqui a gente fala do nazismo, a gente fala do fascismo, a gente fala da história da guerra mundial, a gente fala de Auschwitz, a gente fala do Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, a gente fala dos experimentos médicos feitos na Alemanha nazista. A gente falava dessas histórias quase como uma analogia, quase como assim, olha só o alerta, olha só aqui, olha, veja esses alertas do passado, observe o que aconteceu, porque isso pode voltar a acontecer em algum momento. só que agora a gente não está falando mais dos anos 40 na Alemanha, a gente não está falando mais de Auschwitz ou de outros campos de concentração e extermínio na Alemanha, a gente está falando do Brasil, 2020, 2021. A gente fala de médicos, de hospitais, de planos de saúde, de um governo federal que basicamente levou à morte brasileiros, basicamente exterminou grupos de brasileiros. E fizeram isso em parte, como eu falei ontem, se não me engano, em parte com base em uma ideologia, em uma ideologia destrutiva, em uma ideologia de morte, em uma ideologia de, sabe, violência, que é a mensagem que eles propagam. Você tem um cara que se candidatou dizendo que ele era um especialista em matar as pessoas. Bem, meu livro fala sobre isso, né? Meu livro aqui, meu livro, o título é isso, a frase do Bolsonaro, minha especialidade é matar. Quem disse isso foi o Bolsonaro, não fui eu. Minha especialidade é matar. Então, é um governo que se elege com base no discurso da violência e daí compactuando com o estilo selvagem de capitalismo, no qual tudo que vale é o lucro, não a vida do paciente, mas é o lucro, são os custos. E daí você tem isso, essa combinação mortífera, essa combinação fatal de pessoas que morreram porque foram abandonadas por seus médicos e pelo plano de saúde, que foram levadas à morte. E eu falei sobre a história aqui porque a gente estuda a história por várias razões, para relembrar as glórias do passado, as vitórias do passado, para relembrar as grandes conquistas, para relembrar coisas positivas feitas pela humanidade, mas também para relembrar as atrocidades, para relembrar as guerras, o que houve de ruim, para que a gente evite que isso aconteça. Na verdade, a gente pensa na história como essa relação de causa e efeito. Por que isso aconteceu e quais foram as causas e os motivos e como a gente pode, sabe, simplesmente neutralizar esses motivos atualmente e evitar tragédias, evitar catástrofes, evitar guerras, evitar, sabe, abominações. Até onde a gente saiba, nós, seres humanos, somos a única espécie de animais no planeta que tem história, que tem essa memória coletiva, que além da nossa memória individual, a gente tem essa memória de toda a humanidade e que nos permite nos identificar nesse ponto, no espaço e tempo e que nos dá perspectiva para o futuro. A grande questão da memória individual e coletiva nossa, dos seres humanos, é que isso nos dá uma noção de continuidade, ou seja, eu sou o mesmo que eu era quando era criança, e eu serei o mesmo daqui 20 anos. Nos dá essa noção de continuidade, de finitude, que aquilo que eu sou vai acabar um dia, assim como os outros acabaram também, antes de mim, e nos dá uma noção de planejamento do futuro. Por exemplo, uma cidade é atacada por inimigos e daí, muita gente morre, há saques, a violência, daí os moradores da cidade decidem, olha só, como a gente não quer que isso se repita, vamos construir uma muralha nessa cidade e nos proteger no futuro. E assim eles vão planejando, ou por exemplo, houve uma seca, houve uma seca e houve fome, e pessoas morreram de fome, olha só, vamos construir celeiros e nos proteger da próxima seca. Então, a noção da história também é uma noção de previsão, o que aconteceu no passado pode vir a se repetir, então a gente tem que se preparar para o futuro. Então, quando a gente falava de fascismo aqui, de nazismo, falava de Auschwitz ou de experimentos bizarros com seres humanos ou de genocídio, a gente falava dessa capacidade nossa de olhar para o passado e prever o futuro, como evitar isso? Tem uma frase que é muito utilizada pelos sobreviventes do holocausto que é never forgive, never forget, que é jamais perdoar, jamais se esquecer. porque, primeiro que não há como perdoar, o massacre, o genocídio que houve na Alemanha não tem como perdoar aquilo, é um tipo de atrocidade que está para além de qualquer conciliação com aquilo, é difícil até compreender a dimensão e esquecer jamais, porque esquecer é permitir que isso volte a acontecer um dia. Então, nunca perdoar e nunca se esquecer. Mas as pessoas esquecem, as pessoas esquecem, as pessoas, sabe, ignoram os alertes da história, e a gente associava o Bolsonaro com o fascismo, com o nazismo no começo também, em uma analogia também, dando a entender que partes do discurso da retórica bolsonarista eram fascistas e de fato eram. Você tinha, por exemplo, estética nazista, basta recordar lá o Roberto Alvim, secretário da cultura, usando o discurso do Goebbels como uma estética nazista, ou, por exemplo, lemas do governo Bolsonaro que são referências nazistas, fascistas, por exemplo, Brasil, acima de tudo, é uma referência, clara, a Deutschland über alles, que é a Alemanha acima de todos, ou, por exemplo, um slogan que foi propagado pela SECOM durante a pandemia para que as pessoas trabalhassem, continuassem trabalhando, que o trabalho liberta, frase, nos portões de Auschwitz, quando entravam no campo de concentração, a primeira frase que os judeus presos, os prisioneiros, avistavam, era Arbeitsmacht frei, o trabalho liberta, sendo que era um campo de extermínio, as pessoas iam lá para morrer. Inclusive, o lema da Prevent Senior, até o Randolph Rodrigues falou várias vezes sobre isso, o lema da Prevent Senior era lealdade e obediência. E segundo, o Randolph era o lema da SS, que era o grupo de elite nazista que empreendeu também as execuções, as mortes, o genocídio. Mas o lema não é exatamente esse, na verdade, se você for olhar aqui e pesquisar, o lema é um pouquinho distinto, eu vou ler para vocês aqui, era o juramento, na verdade, que eles faziam na SS. Então diz o seguinte, eu prometo a você, Adolf Hitler, como Führer e Chanceler do Reich alemão, que serei leal e valente. Prometo obediência até a morte a você e àqueles que você apontar como líderes, com a ajuda de Deus. Então tem, nesse juramento, tem aqui lealdade e obediência, mas o lema não é exatamente esse. O lema da SS, na verdade, era Meine Ehre heißt Treue, que quer dizer a minha honra é chamada lealdade. Bem, está bem próximo, na verdade, eu acho que até essa questão de obediência, lealdade, ou lealdade e obediência, tem muito a ver com a noção militar, de seguir a hierarquia, como se fosse um regime militar mesmo. Então, na Prevent Senior, eles tinham essa noção de hierarquia e de obediência, ou seja, se você é um subalterno, se obedece às ordens superiores, senão você vai ser punido. Mas como eu falei, a gente sempre pensou em analogia, a gente sempre pensou em comparação, olha só os riscos, olha só os perigos, olha só como isso aqui pode levar num caminho sombrio e perverso e perigoso. A gente jamais poderia imaginar que embora toda a prática do governo federal tenha sido no sentido de abandonar o brasileiro para a morte, a gente jamais poderia imaginar que isso levaria a práticas internas de médicos, de hospitais, de profissionais de saúde que levasse diretamente à morte nesse sentido. Que essas pessoas fossem e matassem os seus pacientes. Porque isso aqui sinceramente é inconcebível, é inconcebível. hoje, né? Olhando a história, a gente não deveria repetir isso. Semana passada eu fiz um vídeo aqui sobre ética, eu falei sobre, sabe, as questões, os dilemas éticos que surgiram ao longo da pandemia. Se você não assistiu, recomendo que você assista porque o tema era esse, Prevente Sênior, né? Então eu vou pôr o link para vocês aqui no comentário fixado. E eu falei, né, sobre como, sabe, numa pandemia, numa guerra, você tem um dilema profundo que é o dilema da escassez de recursos. Ou seja, tem poucos médicos, poucos suprimentos médicos e muitos pacientes. Como é que você faz uma triagem? Como é que você cuida das pessoas nesse tipo de cenário? Como é que você escolhe quem vai viver e quem vai morrer? E é um dilema que, sabe, no mundo inteiro as pessoas passaram agora na pandemia, médicos decidindo, esse vai viver e esse vai morrer. Mas aqui a gente fala de escassez. Aqui a gente fala de, sabe, situação extrema de saturação do sistema de saúde quando já não há mais leitos, quando já não há mais opção. E aí precisa fazer uma decisão. Quem vai viver e quem vai morrer? é uma situação extrema. Não é o habitual de um hospital, não é o habitual de um sistema de saúde. Por exemplo, me recordo de uma história na Itália que tinha um padre na UTI, um padre entubado e chega um jovem e não tem mais leitos. Um jovem em estado crítico e não tem mais como atender aquele jovem. E daí o padre sinaliza para os médicos tipo, bem, cuida do rapaz, me deixa morrer. E, sabe, é difícil imaginar o que passa na cabeça das pessoas na situação e dos profissionais de saúde, pessoas realmente comprometidas com a vida. Sabe, foram milhares de casos parecidos, possivelmente. Milhares de situações nas quais os médicos tiveram que decidir esse aqui vai morrer hoje. Só que, por outro lado, como eu falei, é uma situação extrema. É algo excepcional. Não tem a ver apenas com o dinheiro, tem a ver com as condições de sobrevivência. Quem pode sobreviver? Quem tem mais condições de sobrevivência? No caso da Preventiceno, não foi esse o raciocínio. Não foi essa a lógica. Ali a lógica foi puramente financeira. Eles deixaram morrer pessoas que ocupariam os leitos de UTI por mais tempo para poupar dinheiro. Óbito também é alta. Ou seja, matar o paciente é liberar esse leito para outro paciente chegar aqui. não era o raciocínio esse aqui não tem condições e eu vou poupar esse outro que tem condições. Eu vou atender esse outro. Não. Ocupou o tempo demais aqui o leito, mata. Deixa eu morrer. Não tinha a ver com a noção de escassez de recursos. Não tinha a ver com essa noção de tempos excepcionais e a gente vai agora fazer uma triagem e é um dilema. Não. A questão era quem vai gastar menos? Porque se for pensar nessa pandemia tiveram casos de pessoas que passaram meses meses entubados. Meses na UTI. Pessoas que ficaram seis meses entubadas e conseguiram se recuperar e saíram da UTI. Na Preventicênio eles não deram essa possibilidade para as pessoas. Eles não deram a chance da pessoa se recuperar. Eles mataram os pacientes. Segundo as denúncias. Claro, aqui sempre me remeto ao que está surgindo na CPI, nas denúncias, nesses inquéritos. Ou seja, segundo as denúncias eles mataram os pacientes por causa de dinheiro. Eles mataram o paciente para poupar dinheiro do hospital. Eles mataram o paciente por causa de grana. Assim como o governo federal matou brasileiros por causa de compras irregulares de vacinas. Para poder desviar a grana eles não compraram vacinas a tempo, não compraram vacinas em quantidade suficiente e assim brasileiros morreram porque a gente queria lucrar com a compra de vacinas. Brasileiros morreram por causa de dinheiro. Não foi por causa de falta de recursos em algumas circunstâncias. Claro, em algumas ocasiões de fato, chegou ao ponto de saturação e não tinha como fazer mais nada. Mas em algumas circunstâncias com o aval do governo federal ou com a participação do governo federal pessoas morreram no Brasil por causa de grana. Ganância, malandragem, corrupção e a minha dúvida é se a gente vai aprender com essa história recente nossa que ainda está acontecendo, ainda está se desenrolando, se a gente vai aprender alguma coisa com isso. O primeiro aprendizado deveria ser de não votar em genocidas, de não votar em quem propõe violência, de não votar em quem se atribui a especialidade de matar pessoas. primeira coisa, o primeiro erro a não ser cometido é não votar em assassinos. Já ajuda, ajuda bastante. E a segunda coisa é punir essas pessoas de maneira exemplar, punir essas pessoas, médicos, donos, diretores de hospitais, ministros, secretários de saúde, presidente, punir essas pessoas. Porque eu fico imaginando, vamos supor que daqui a 10 anos ocorra uma nova pandemia. E aí? A gente vai ser obrigado a conviver e a confrontar os mesmos pesadelos dessa pandemia agora? Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, né? Se vocês acompanharam ontem o depoimento da advogada Bruna, como vocês se sentem sabendo que talvez seu parente foi morto, foi executado pelo hospital? Por que foi isso? Ele foi abandonado para morrer, ele foi executado, ele foi selecionado para morrer com base no custo que ele daria para o hospital? Não sabemos até que ponto isso não se estende para outros planos de saúde, outros hospitais, o que aconteceu? Mas nesse caso a gente tem a denúncia, né? Me digam aí no comentário, deixem o joinha, se inscrevam no canal aqui, se cuidem, confiram o meu texto novo agora na Amazon, Fragmentos Nômades. E é isso, gente. É isso. Tchau.